Toda profissão de estresse é tendenciosa à idolatria. Pastorado é uma profissão de estresse. Polícia, bombeiro, advogado. Você sabia que das instituições militares, o bombeiro é a instituição com mais alcoólatras do Brasil? Na polícia, bombeiro é alcoolígico. Na aposentadoria. Por que, pastor Anderson? O cara viveu a vida como herói. O cara salvou velhinho, salvou criança de incêndio. Salvou gato em cima da árvore. Aí daqui a pouco o Estado chega e diz, aposentado. E ele não tem mais adrenalina. A sirene não toca mais pra ele descer lá do... Pegar a mangueira, subir no carro, ou ir salvar alguém. Não tem ninguém pra salvar. Então ele não conseguiu aprender estar bombeiro. Ele incorporou ser bombeiro. Então não sabe viver a aposentadoria. E vai pro... O policial, em São Paulo, Pelo menos as estatísticas dizem Que se morre mais policial em São Paulo No suicídio do que no combate. Por que, pastor Anderson, Não sabe voltar pra casa sujeito? Volta pra casa policial. Aí a esposa não quer um policial. O filho não quer um policial. Aí a pergunta, usando esses exemplos, Você volta pra casa sujeito? Ou mulher de oração? O marido não quer transar com a mulher de oração?